Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estar mostrando aqui para vocês uma coisa que eu andei adquirindo, certo? Comprei pela Shopee, esse item, é uma coisa que há muito tempo eu estava querendo, eu já abri a caixa já para dar uma verificada, certo? Como era que, como que chegou, se chegou inteiro, e gente, desde quando eu morava lá na roça eu tinha muita vontade de ter, e eu vou dizer para vocês o que que é, como eu já abri a caixa, eu vou estar mostrando aqui para vocês, que é o pluviômetro, certo? Muito tempo, desde quando eu tinha, quando eu comecei esse canal aqui, eu comecei com criação de codorna e com agrofloresta, então desde o tempo da agrofloresta, que eu queria ter um pluviômetro para instalar lá e nunca consegui, certo? E agora, gente, eu comprei logo dois, certo? Comprei logo dois, porque eu quero deixar um aqui no viveiro, certo? Quero deixar um aqui no viveiro e quero estar levando o outro lá para a roça. Na hora que eu estiver lá na roça, eu faço minhas marcações, certo? Eu vou estar abrindo um aqui para vocês verem como é que ele vem. E eu não estando aqui em casa, e vamos dizer que chova, né? A mulher, os filhos, tiram a medida aí dos milímetros, de quanto milímetro choveu, e manda para mim. Ele, gente, ele é de 150 milímetros, vocês conseguem ver aí no centro da tela, certo? Ele consegue, certo? Eu consigo anotar, fazer as anotações de uma chuva de até 150 milímetros. Ele tem as marcações de 10 em 10 milímetros, ele tem as marcações. Ele tem aqui, ó, o lugar de parafusar, certo? Dos dois lados. Você pode estar parafusando no morão, da cerca, em algum lugar. Aqui eu vou ter que improvisar. Improvisar não, vou ter que comprar uma madeira própria para estar colocando ele. Outra coisa que é legal, gente, eu já andei mexendo aqui, certo? É porque ele vem dentro da caixa, ele vem com um, vamos supor, um manual de instrução. Onde ele explica aqui, certo? Tudo direitinho, como é que você vai fazer a instalação. Tudo direitinho. Assim que eu fizer a instalação aqui, eu vou fazer um novo vídeo, mostro para vocês. E o legal, gente, é que na parte de trás, ele vem aqui, ó. O dia e o mês, sabe? Ó, de janeiro a dezembro, de 1 até 31. Então assim, eu consigo fazer a marcação de todos os dias que porventura venha a chover. Estou até pensando que eu vou tirar umas duas xerxes disso aqui para me guardar. Para quando preencher essa folha aqui, eu tenho outra já no jeito. Então, vou tirar as xerxes dela. Então, gente, é isso. Esse daqui eu vou estar instalando aqui em casa, certo? Aqui no viveiro de plantas. E esse outro aqui, eu vou estar instalando lá na roça. Eu peguei, na verdade, em uma promoção, certo? Como eu já tinha tempo que eu queria mesmo, peguei em uma promoção e está aí. Agora sim, eu vou conseguir registrar a quantidade de chuva. Esse ano já deu uma chuvinha boa. Dezembro, choveu bastante aqui e eu poderia já estar fazendo essas marcações. Hoje já tem uma previsão de chuva, para hoje, né? Eu vou ter que improvisar ali um lugar para estar colocando ele, porque eu vou precisar comprar uma madeira. Eu vou comprar um barrote. Eu vou instalar ele num barrote, certo? Eu vou comprar um barrote, vou fazer a instalação no barrote. Quando estiver instalado, eu mostro para vocês como é que ficou. O da roça eu posso botar numa cerca, certo? Mas o daqui eu vou botar num barrote. E aí, gente, quando estiver instalado, eu mostro para vocês. E dependendo da chuva, uma chuva boa, eu faço um novo vídeo e mostro aí para vocês também. Então, pessoal, é isso aí, certo? Eu gostei muito do material, certo? Foi o mais em conta que eu consegui estar adquirindo. Olhei vários modelos aí na internet. Mas o mais em conta, na verdade, foi esse. Então, assim, quando... Tem alguns ainda que eu dava uma olhada, mas o frete ficava muito caro. Muito caro mesmo. E assim, antes de eu comprar, gente, o mesmo eu recomendo para vocês. Leia quando vocês entrarem. Não interessa em qual plataforma é. Leia os comentários, gente. Leia os comentários que as pessoas colocam lá embaixo para ver se realmente a empresa envia o produto. Se chega bem embalado para não danificar no caminho. Então, eu, antes de comprar, eu fuço todos os comentários como se vir, na verdade, para não restar dúvida, né? Para mim fazer uma compra segura. E olha que ainda, às vezes, acontece de vir alguma coisa errada, certo? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, certo? Ative as notificações para estar recebendo os novos vídeos que em breve eu vou estar trazendo aí, certo? Novos vídeos dele já instalados e vídeos após alguma chuva que porventura venha acontecer, certo? Está mostrando aí para vocês quantos milímetros foi que choveu aqui na minha cidade. Valeu! Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Fiquem todos com Deus.